Para mim, baita jogador, baita contratação para o São Paulo, bato palma para o São Paulo, porque trazer jogadores assim para o futebol brasileiro é muito importante. Então viaja de avião, mó tristeza, mó pressão, só meu time não faz contratação. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre Rames Rodrigues, né cara? O Rames está praticamente certo com São Paulo, eu já fiz uma postagem ontem com um olhinho em um avião, quer dizer o que? Queria vir para o Palmeiras? Não, esse avião está sendo usado para trazer contratações de fora para outro time, né? Gente, vocês querem mais reforço? Querem mais reforço que esse avião maravilhoso? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Então galera, antes de falarmos desse vídeo, quero pedir para vocês, se você não vai no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo. E cara, é sério meu, acho que vocês às vezes pensam que é brincadeira, mas eu fico com raiva mesmo, cara, o Palmeiras não contrata ninguém, irmão, ninguém irmão. O Palmeiras consegue ser o pior time em contratação da Série A. Todos os times da Série A, todos, 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 Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Santos, mano, todos, até quem está com dificuldade financeira consegue contratar e o Palmeiras é o único, o único dos 20 times, o único que não conseguiu contratar ninguém. Gente, vocês querem mais reforço? Ah não, teve um avião, é verdade, vocês me corrigem aí. Bom galera, vamos falar sobre Rames Rodrigues no São Paulo, na minha opinião um jogador que é muito bom, muito talentoso, acho que muda o patamar do São Paulo, principalmente se ele vier e jogar pelo menos 70% do que ele sabe. Se ele vier fisicamente bem, a confiança em alta e vier também, a mentalidade de que aqui é um time muito grande para ele, que ele pode dar a volta por cima na carreira dele. E por que digo volta por cima? Porque o Rames, ele vem numa decadência, né? Vocês percebem que o cara saiu do Real Madrid, jogou pelo Bayern, depois o Real, foi para o Everton, foi para o Allianz e agora estava no Olympiacos. Porém, vocês veem que a qualidade do clube vem decaindo, principalmente porque o Rames não consegue manter aquela sequência que ele teve, principalmente de 2014 para frente, ele teve uma sequência muito boa, porém, ele começou a cair um pouco depois de pegar algumas lesões, né? Então, isso acabou atrapalhando um pouco a carreira do Rames, mas não tire nada o feito do São Paulo, que contratou um jogador, assim, muito bom, jogador de Copa do Mundo, camisa 10 do Real Madrid, camisa 10 da Colômbia, grande talento, tem 32 anos, mas é aquela, né? Depois do Daniel Alves, todo mundo fica com o pé atrás nessas contratações, mas, cara, se der certo também, cara, é uma contratação assim, ó, para você aplaudir de pé, para lotar estádio, que nem domingo, já vai estar lotado o Morumbi. E o São Paulo já espera anunciar o Rames até sábado, né? Para que domingo ele já seja apresentado. O São Paulo espera Rames Rodrigues até o fim de semana para exames e assinaturas de contrato. O Nicolor não descarta acerto antes de jogo de domingo para que novo reforço possa se apresentar a torcida no Morumbi, que estará cheio. O São Paulo planeja receber Rames Rodrigues até sábado para que ele faça os exames médicos e assine contrato com o clube. O negócio está praticamente fechado, depende de poucos detalhes para ser finalizado. Bom, aí vocês veem a diferença de um clube que está proposto a contratar alguém e outro clube que está ali, fazendo o mercado, né? Aquele cara que quer se tornar milionário, mas não faz esforço nenhum para se tornar, né? Então, é o caso do Palmeiras, cara, que eu estou falando. Como que um clube, irmão? Como que um clube? Me explica. Eu quero que vocês aí, se tiver algum matemático, alguém de área de contábeis, me explica, cara, me explica. Como que um clube ganha duas Libertadores em um ano, duas, ganha Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, Paulista, tem a maior receita em patrocínio do Brasil, porém, o time não consegue contratar ninguém, cara. Gente, vocês querem mais reforço? Tudo tem dificuldade financeira para isso. O time oferece 100 milhões pelo Pedro, mas tem dificuldade financeira de oferecer um valor, pelo menos metade do valor, para outros jogadores também que são muito imprescindíveis para o time. Por exemplo, o Alan, o Alan que foi para o Flamengo, ele poderia ter vindo para o Palmeiras ser titular hoje, está acostumado já com o time e jogando muito, mas não. Vamos falar que estamos com dificuldades financeiras para aqueles torcedores caírem nessa, né? E aí, no final das contas, a culpa vai cair sempre em cima do Abel. É ele que vai ter que responder na coletiva, é ele que vai ter que dar satisfação do elenco, é ele que está convivendo com várias dificuldades aí, porque o elenco está tendo muitas dificuldades na questão física, e principalmente agora também, com desgaste muscular, que nem o Dudu que está machucado, né? Segundo o Abel, e cada vez mais é piorando a situação. Aí você vê o presidente de um clube falar, para que contratação? Nós já temos avião, gente. Gente, vocês querem mais reforço? Para que contratação se já temos avião? O Palmeiras agora foi eliminado nas quartas de final para o São Paulo, novamente para o São Paulo. O Palmeiras é um time que hoje está muito desgastado fisicamente, e você não tem peças para recompor isso, você tem que buscar na base. Tem bons jogadores na base? Tem ótimos jogadores na base do Palmeiras. Mas quando que vocês vão contratar, irmão? Quando? Vai ficar sempre nas costas do Abel tudo. Voltando aqui para o Rames, há possibilidade, caso o acordo seja assinado até o final de semana, de que Rames Rodrigues seja levado ao Morumbi no domingo. Um jogo contra o Bahia às 11 horas, para ser apresentado à torcida. O estádio estará lotado, já foram vendidos 47 mil ingressos. É muita coisa. O Morumbi é muito grande, cara. O Morumbi é gigantesco. Cabe muita gente lá, e com certeza, se o Rames for anunciado, é aí que vai lotar mesmo de vez. É um grande jogador. Eu acho que, nos últimos anos, ele vem devendo um pouco. Mas o Rames gosta muito do Brasil, e acredito eu que aqui ele possa se encontrar novamente. É um jogador espetacular. Ninguém veste a 10 do Real Madrid à toa. Não é à toa que você é uma das grandes revelações de uma Copa do Mundo, fazendo o gol mais bonito do ano. O Rames é um jogador muito bom. E outra, o Luciano está fora do jogo contra o Corinthians, mas se o Rames for anunciado e tiver condição de jogo, ele pode fazer a função do Luciano, e muito melhor do Luciano, né? Porque, entre nós, a diferença é muito grande. E eu ouso dizer também que o Rames tem a cara do São Paulo, cara. É um jogador que tem a cara do São Paulo, sabe? É um jogador que você olha para ele, você vê ele com a camisa do São Paulo, você não acha estranho. Tem jogador que você olha para ele com a camisa do clube, e você fala, cara, não ficou legal não esse daí, sabe? Que nem o Pato, o Pato no Corinthians. O Pato no Corinthians, você via que o Pato não tinha o jeito do Corinthians. Aí você vê o Pato no São Paulo, você fala, cara, ele se enquadrou ali, você vê que a camisa cai bem nele. E olha só aqui o que a diretoria do São Paulo fez, ó. O São Paulo mantém contato com o Rames e seus representantes há cerca de um mês. O jogador tinha a expectativa de encontrar um novo clube na Europa, o que não aconteceu. Ou seja, há um mês a diretoria do São Paulo vem mantendo contato com o Rames. Há um mês, cara. Viu? O São Paulo agiu sorrateiramente. Um time que não deu nenhum burburinho, não saiu essa notícia em nenhum lugar. Só saiu agora, que o Rames está praticamente fechado com o São Paulo. Cara, é impressionante que eu olho assim essas notícias e fico abismado. Por quê? No Santos, trouxeram Jean Lucas, que é um baita jogador e que inclusive rejeitou o Palmeiras. E trouxe também o Dodô, lateral esquerdo. No São Paulo, trouxeram muitos jogadores. Trouxe o Pato agora, está trazendo o Rames. E trouxeram muitos mais outros jogadores. No Corinthians, vieram. Só nessa janela, né? Porras e Veríssimo. E ainda tem um lateral esquerdo que possa ser que venha para o Corinthians. No Flamengo, teve o Alan. Estava buscando o Claudinho e o Wendel ainda. E no Palmeiras... E no Palmeiras, aí eu fico aqui. E no Palmeiras? E no Palmeiras? Não trazem ninguém, cara. Não trazem. A única coisa que trazem é revolta do torcedor. É ingresso caro. São jogos deprimentes. Porque o desgaste físico é óbvio que vai acontecer. E outra. A janela se fecha dia 29 de julho. Mais conhecido como sábado. A janela da Libertadores. Para escrever os jogadores na Libertadores. Então, meu amigo. Eu, sinceramente, não tenho esperança nenhuma que o Palmeiras contrate alguém para essa Libertadores. E se não contratar para a Libertadores, sinceramente, eu não tenho tanta confiança que o Palmeiras possa chegar a mais uma final. E sequer, assim, ir mais longe nessa Libertadores. Porque o Palmeiras vem se enfraquecendo nos últimos anos. Perdeu Danilo. Perdeu Scarpa. Perdeu Navarro, que era uma reserva ali para o Rony. Perdeu Tabata, que eu também não gostava. Mas também foi uma aposta errada do Palmeiras. E não reforçou em nada. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Nós perdemos um dos melhores volantes. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022. E não reforçamos em nada neste clube. Para alguns é choro. E para outros é desabafo, né, cara? Muitas pessoas não entendem que eu desabafo aqui justamente por conta que eu já vi o Palmeiras em situações muito ruins. Hoje eu vejo o Palmeiras em uma situação muito boa. Principalmente financeiramente. Porém, eu não quero que o Palmeiras volte àquela situação horrível que eu já vi anos atrás. E tento fazer esse alerta hoje. Porque o Palmeiras precisa desse alerta. A torcida faz esse alerta justamente para que não aconteça isso. Parece que não está surtindo resultado nenhum no Palmeiras. Comenta aqui o que vocês acham da contratação do Rames Rodrigues. Para mim, baita jogador. Baita contratação para o São Paulo. Bata o palmo para o São Paulo. Porque trazer jogadores assim para o futebol brasileiro é muito importante. Traz mais visibilidade para o futebol. Traz mais estádios cheios. E, principalmente, traz muito mais receita para o clube. Porque o que vai vender de camisa do Rames Rodrigues não é brincadeira, cara. Se você gostou do vídeo, não se esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto, é nóis e fui.